... ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Ah, e a partida já começou, hein? Jogou! Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Deixou para trás a defesa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Medinho. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Tem jogador em boa posição, o ataque. Conseguiu afastar o perigo. A batida! A batida! É o gol! Está aberto para cá. Que tapa maravilhoso! A curva que a bola fez para dentro foi a cereja do golo. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara. Muito obrigado. Obrigado. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Edinho. Edinho. Tentou a metida de bola. Edinho. Ficou pra longe e tirou o perigo dali. Ele mandou a bola pra frente. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito de afastar o...